Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Agora a pouco postei um vídeo aí, alguns amigos até entram em contato rápido Que Arati, o que você fez, cara? Você é louco? Você mostrou ali seus dados ali, seus... Seus informações de localidade Falei, meu irmão, isso aí esquenta a cabeça não Ou seja, eu sou, de certa forma, eu sou um player E ao mesmo tempo um youtuber, cara Eu sou público, quem quiser achar informação de onde eu moro Quem eu sou, quantos anos eu tenho Procura no Youtube aí, procura no Facebook se baixar Então, ou seja, não esquenta a cabeça com isso Procura não dever nada pra ninguém, nem arrumar treta com ninguém Pra não ter dor de cabeça, então Vamos ao que interessa nesse vídeo aqui Porque, primeiro Se você tá assistindo esse vídeo, com certeza você tá assistindo pelo título Do desempenho do iPad 2017 no MTC, beleza? Então, beleza, você verá o desempenho aqui Porém, esse vídeo eu não vou fazer arena Eu vou só tirar dúvida aqui De algumas mensagens que recebi após eu ter postado o vídeo Mostrando aí O Falcão, a habilidade que era crescendo do Falcão contra o Mordo Tá? E teve muitas players que mandou mensagem pra mim Ah, eu tinha o seguinte, ó O Drax é bom contra o Mordo Ah, anula o Mordo, melhor dizendo Ah, ah, ah O outro O agente Venom anula o Mordo Então, ó, a galera não anula Nenhum campeão, com exceção do Falcão Ah, sozinho, não é capaz disso O Falcão, na verdade, ele nem anula o Mordo O Falcão, ele reduz a precisão É, ofensiva do Mordo em 100% Então, ele não consegue ativar a esquiva astral Por conta disso A, a viúva Ela não, não seria Ela não, ela também não anularia nada Ela só simplesmente Ela faz uma Ela reduzir Ela, ela não deixa o campeão, na verdade Ativar a habilidade característica Mas contra o Mordo, ela não funciona Tá? Então, o Drax também Ele não anula nada Só que tem um detalhe aqui no Drax, ó O Drax, ele é um campeão Double Hit Tá? Quando você ataca com o Drax O Drax, ele O primeiro ataque do Drax O Mordo esquiva Mas o segundo não dá tempo Porque os ataques são muito próximos um do outro Então, não dá tempo o Mordo esquivar disso Então, por conta disso O O Drax dá aquela ligeira impressão Que ele Tá anulando A esquiva astral do Mordo Mas não tá Ele simplesmente Ele só tá dando Um Hit duplo ali E o Mordo não é capaz De esquivar dos dois Hits ao mesmo tempo Ele esquiva do primeiro Mas do segundo não Ó, isso aqui, ó Ele esquivou do primeiro Mas o segundo acertou ele Então, a passiva do Mordo Ele funciona dessa forma O Mordo, ele é capaz De esquivar do primeiro ataque direto Tá O oponente utilizar um ataque direto contra ele Ele estando atordoado A esquiva astral ativa E o Mordo sai fora Daquele ataque Exatamente Antes de ser acertado Se for um único ataque Com exceção de ataques especiais Então O O Drax Ele é um Por ele Pra mim Eu não testei todos os campeões Mas se tiver um campeão igual ele Aí depois eu vou estar mostrando o vídeo pra vocês Mas o Drax Pra mim É um único campeão Com essa habilidade Ou seja Ele tem ataque duplo E é um ataque Meio que Existe um Um delay Ali Um tempo defasado Ali De um ataque Pra outro Que acaba Que dando Essa habilidade bacana Dele Que ele é capaz De 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 Sobressair Sobre o Mordo Exatamente Por conta Dessa capacidade Que ele tem De utilizar Esse ataque duplo Coisa que outros campeões Não tem Os ataques Dos outros campeões Tem um Um espaço de tempo Um delay muito grande E com isso Acaba que o Mordo Consegue Esquivar Dos ataques Da maioria dos campeões A tempo Coisa que do Drax É diferente Ó Então ou seja O Drax Dá o primeiro ataque E o Mordo Tenta esquivar Do Melhor O Drax Dá um ataque O Mordo Tenta esquivar Mas aí vai o outro Ataque muito próximo Então ele não esquiva Do segundo Ele teria que esquivar Dos ataques perfeitos Pra dar degeneração Beleza Então é basicamente É isso que acontece Com o Drax Em relação ao Mordo Agora outro campeão Aqui Que me falaram Ele anula É o agente Não Ele não anula Existe Desculpe Existe um Fator Que é o seguinte Interessante Que deve-se considerar Que o agente Que o agente Venom Ele é capaz De De entrar na luta Com a certa porcentagem Habilidade Característica dele Garante que ele Ele pode Iniciar a luta Com a vantagem De Ignorar 70% De efeitos Maléficos Então Funciona basicamente Bem Quando você não utiliza Suicidas E tudo mais Porque aí você já entra Com o agente No campo de batalha Com uma vantagem Aqui tá vendo Que tá rolando Degeneração Por que que tá rolando Degeneração Exatamente porque Eu já utilizo Suicidas E No início da luta O agente Venom Já utilizou A habilidade Característica dele Pra anular O envenenamento Tá Então por conta disso Aquela degeneração Do morto ali Ele não iria Ignorá-la Tá Só se ele tivesse Full Nível 99 ainda O meu não tá Nível 99 É full não Desculpa Se ele tivesse Nível 99 O meu não tá Quando ele tá Nível 99 Ele tem uma porcentagem Maior aí De 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 chance aí Pra ignorar o ataque Ou melhor Um efeito maléfico Que seria Degeneração Seria um efeito maléfico Então ó Vocês podem ver Que eu utilizo Suicidas Mas no início Da luta ali O agente Venom ativou A tenacidade E ignorou Ali o Envenenamento Tá Então tá Como se eu não Tivesse utilizando A Envenenamento Aqui As suicidas Agora ó Agora Vocês viram lá Que ele ignorou Também a esquiva astral Então isso é uma coisa Meio que intermitente Funciona Mas não funciona Você tem que estar Sobressaindo sobre O determinado Evento Ou melhor Contra Determinado campeão Você tem que tipo assim Fazer uma luta perfeita Pra habilidade característica Do campeão Quando é porcentagem Funcionar bem Tá E O outro campeão Que tem uma habilidade Que possivelmente Era pra 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 ignorar Mas não ignora É a viúva Tá Mesmo se ela tivesse Full A minha tá nível Tá full Né No nível de De posição Mas ela tá nível 85 Não rola Se eu tentar Vai ativar O mordo A viúva Contra o mordo Não vai funcionar bem Tá O mordo Por incrível que pareça Lá na W Se tiver um mordo No espinho A viúva Se estrepa Todinha lá Mesmo ela nível 99 Então contra o mordo O ideal é Pancada bruta E tá aí Então galera A viúva Não anula O mordo Somente o falcão Tem essa habilidade Por 10 segundos De reduzir A precisão De habilidade Do mordo Não só do mordo De qualquer campeão Beleza Então espero Que vocês tenham Entendido A diferença Que há Entre esses campeões E tem outra Aqui Que na verdade Ela não anula Também Seria a tremor Mas você consegue Derrubar o mordo Eu não quero gastar Toção unidades Deixa eu pegar Créditos aqui Hoje cedo Eu já fiz Alguns duelos Só pra gastar Porque fica Inspirando aqui Meus duelos Então Eu prefiro Utilizar eles aqui Quando eu tenho tempo Mas vamos lá Só pra vocês Terem uma ideia Aqui Opa Cliquei muito rápido E iniciou a luta Aqui Não era pra fazer isso Mas vamos tentar derrubar O mordo aqui De uma forma mais simples Melhor Mais rápida A técnica Pra lutar Contra o mordo Também Com qualquer campeão Já que iniciei Essa luta Aqui Eu já vou dar Essa dica Pra você Você pode Lutar contra o mordo Usando qualquer campeão Mas fique na defensiva O mordo Ele também gosta De uma defensiva Mas se você Usar Fechar a guarda Perto dele Ele fica Desesperado Ele tenta quebrar Sua guarda E é só você Procurar esquivar Nesse tempo E esquivar Do ataque pesado Dele Contra atacar Nesse tempo Beleza É uma técnica bacana Contra o mordo Utilizando qualquer campeão E outro campeão Aqui O último Que eu vou utilizar Aqui Que já está Dando quase 10 minutos Do vídeo A tremor A tremor Ela tem uma habilidade Interessante Que Não só contra o mordo Contra qualquer oponente Que você pode Simplesmente Utilizar O abalo Sísmico Dela Deixa eu ver Se vai dar certo Aqui Aí Vamos lá Enquanto Enquanto Ela esquiva Ela esquiva Que é uma beleza Também Quando Olha lá O abalo Sísmico Lá Está 7 8 9 10 11 Ah Bicho bruto Olha lá Morreu Mas enfim Quando Quando acumula O abalo Sísmico Ela reduz A precisão De habilidade Do oponente Então por isso Que o mordo Está batendo Tão fraco Ele também E não matou Ela ali Logo de cara Dá para fazer Luta perfeita Com Com Ela Contra o mordo Mas assim É um pouco Chato Você tem que Cair rolando Na luta Esquivando Os ataques Dele E tal Mas nem sempre Então Tem que ganhar Distância Olha lá Ele está Degenerando Ali Devido Ao abalo Sísmico Mas também Ele cai Para dentro E como Doido Olha lá E tchau Então Com ela Tem como Fazer isso Principalmente Com o mordo Tem vezes Que eu já Eu já Já fiz Luta perfeita Com ela Derrubando o mordo Porém é meio chato Você tem que Esquivando os ataques Dele Das investidas Dele Melhor dizendo Tá Mas É um campeão Muito bacana Também A minha Está nível 50 Se não me Engano Na duplicação Está full Também Mas em breve Eu quero Estar colocando A minha Nível 99 Que ela é Uma excelente Campeã Então galera Era isso que eu queria Passar para vocês Aqui No vídeo Se vocês também Acompanham O time Ou seja O load Do iPad Não sei Se você tem Como comparar Com o outro iPad Mas se você Tiver Bacana Ou se você Não viu ainda Vídeos Do Desse iPad Rolando Na internet Rolando Esse jogo Você acabou De ver Beleza Então espero Que esse vídeo Possa Te ajudar Tá bom Então vou Ficar por aqui Um abraço A todos Os novatos Que estão Se inscrevendo No canal E seja Bem vindo Ao canal Arate Game Lembrando que Vou tentar Fazer vídeo Para vocês Pelo menos Três vídeos Por semana Vou tentar Estar postando Se não Até mais Por enquanto Estou sozinho Faço eventos No jogo Então as vezes Eu fico sem tempo Para estar postando Os vídeos Para vocês Mas eu posso Garantir para vocês Que todos os vídeos Postados São vídeos Com conteúdo Que vai Te ajudar Bastante Tá bom Obrigado Tchau 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 Tchau